Bora, bolacha, bora. Cara, que só tem um balzão no mapa. Aqui mesmo, bolacha, aqui mesmo, bolacha. Nesse balzão, bora, bolacha, bora, 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 vamos. Segura a minha mão, segura aqui a minha mão, vem, vem. Aperta aqui, aperta, aperta. Isso, 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 aperta, aperta mesmo, cuidado, porque vai morrer. Encoxa mais aqui, não, não espere, espere comigo. É isso, isso, segura a minha mão. Não, você vai cair, vai meter a cabeça, segura, vai enforcar no paraquedas, cuidado. Ah, sumiu, tava do meu ladinho aqui, ó. Aí sim. O que? Hã? Hã? É, o cara lá nos comercião aí atrás, de um lado, nessas casas lá do Cozinha, hein. No balzão aqui com o meu nome escrito, é MZ, seu lindo. Olha esse balzão aqui, gostosinho. Vem 2020. Que merda, hein. É, 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 é o bolacho passando essas demências aqui pra mim. Sim, sim, deixa eu ver se eu acho uma pampa aqui. Resumindo a realidade. Cuidado, hein. Já deu pra não fazer cross Regular de Neymar aí, hein. Querer cair aí. Sim, sei lá não, acho que duplo. Caraca, tá caindo cara aqui agora? É bote Hã? Hã? Tô sem pump Queria uma pump pra ruxar nos carinhas De lástima, acho que eu vou chorar, hein Posso chorar? Tomando bala aí, é? É um bote, velho Esses botes é um infeliz, mesmo Os caras tão lá, tão tretando parece, hein É, né, amigo não É inimigos, daqueles bem inimigos mesmo Que não gostam de ser amigo Caraca, o cara que tu matou Era um cara que tava caindo aqui, acho que ele tava ausente Acho que ele crashou Ou era bote Caraca Minha zap da minha mira não quer abrir, não Como assim, rapaz? Não tava querendo abrir, não Tava abrindo bugado, tá ligado Tá aqui comigo, hein Tá ali me ligando, tá ali me ligando Tomou um ragadão Tá carregando Vou cair, vou cair, vou cair, deixa eu cair não Deixa eu cair não Ai, tá aqui minigun, minigun é perigosa Até nas calças cagar Acho que eu vou cagar na calça aqui Caraca, tirou nas costas dele Caraca, quase que me matou na minha granada mesmo Granada tabelada Tá dentro da casinha, dentro da casinha Acho que tá ali lá o amigo, hein Tem granada aí Adeus, mundo cruel Minigun, coisa Coisa perigosa, rapaz Quase que cago na calça Que mentira Tô aprendendo esses papos com tu aí, hein Essas coisas aí é com tu de cagar na calça Nem comigo não Que merda, hein Tem pump não, esses caras não? Ah, e daí eu ganho a pocotó Opa, até É, botzão aqui, rapaz Tô assustando aqui, ó Os botzão aparecem do nada Olha, olha Onde é constrói que parece Estaticamente, parecendo que é Que é até play esse cabeça Opa, achei uma pumpzinha aqui Vai morrer, esse botzão Não, rapaz, que é isso Nunca eu morri com um bote Se você já me matou Se você me matou, já Olha, tá aqui Tem uma pumpzinha Que cor, é verde? Não, branca Ah, porque tem uma aqui também Babai Papai Me olho Me rapaz Tá calado, hein, mãe Que esse pato aí que tá falando Do bolacha Deixava não Aí, ó Pato dono de crack Não é, rapaz Esse pato aí É teu, é? Tá criando, é? Não, eu aguento Hum, o que você tá falando aí, viu? Não tô entendendo Nesse papo teu não Aí, não Granulado É, eu nem aqui palmeira não Meu Deus Tu já tá em pobre Eu tô do lado aqui ainda Não tinha daqui O coisa Tava pegando as coisas O baúzinho Caraca, tem um bote aqui parado Tava pegando o sucozinho aqui, ó Posso pegar o suco? Não vê aquele sucozinho Deu? Pra tudo Hein? Beleza, então Toda vez que vocês ficam Florecendo o sucozinho aí Pra mim Eu fico recusando, rapaz Eu sempre pego o sucozinho E todo mundo me dá sucozinho Aqui, velho É um shieldzinho, né? Um shield, né? Um shield Pra ninguém entender as coisas aí Porque vocês têm mente poluída, né? Vocês aí, ó Tu nem é cabeça de jaca Cada mente poluída nessa vida, hein? Eu, né? Não é, rapaz Você Ó, luteado aqui sim, vagabundo Não aí Aqui, ó Em cima mais Tá tudo destruído ali, luteado Nada Eu tô indo aqui de carro, hein? Eu vou pra cefa aqui Vou deixar tu sozinho aí Eu vou morrer sozinho Pode morrer só, rapaz Não acho que eu morrer com você, não Tá aqui Várias construção pra cá Mataram o bot Parece aqui Jump aqui também Tá periculoso a situação na área aqui, hein? A usar o redor desse mundo cruel Bora, bolacha Ô, bolacha Bora Deixa ele ser precoce, rapaz Bora, bolacha Ô, bolacha Tem um clone aqui Um clonezinho Colocaram o clone aqui Caraca, adultearam bastante cara Que caiu aqui, hein? Não sei se foi o mesmo Que adultearam tudo aqui Esse brininho aí não Pra mim não Tá parecendo natural, não, hein? É, de jeito que tá o jogo Cheio de hack mesmo Capaz mesmo de ser Algo de errado Não está certo Bora, bolacha Dá um gás aí Bora, bora Bora, bolacha Tá matando o nego que não era pra estar matando Build fight aqui, ó Build fight aqui, rapaz A build tá aqui Os carinha Acho que ele acabou de matar agora Na nossa frente, meu Deus Vê se tem um jump Pra vir aqui Acelerar o passo Estão aqui, estão aqui Parece mesmo Tentar atropelar De atropelamento De morte e morrida E blá, blá, blá Estão aqui Ih, é Esquadrão Cara novo Derrubei Matei quem era O cara Ele deu uns tirinhos Bom em mim aqui ainda Bot tentando roubar Meio aqui O cara tá da Disney ali Matei o Juice Não deu tempo Mas o cara Não deu tempo Sim, sim Ele virou, tá ligado Rapidão pra mim aqui Acertou o tiro Quando virou Ué, ué Cadê o bote Caraca Eu boto o milho do Brianna Aqui, ó É, vai saber, né Olha Festival dos botas Aí que tá rolando flash Quem participar não Só traz alguma coisa aí Ali Pra tu participar De participamento Você tem que dizer Essa palavra Não, não é participação É participação Participamento Porque Eu parto Deixa um pedacinho E outro pedacinho Pra lá E outro pra lá Entendeu? Que merda, hein Quer o que, rapaz? Tu quer o que, bolacha? Tá, eu pego Tá cheio de uso É só usufruir Eles mataram Esse carinha aqui Foi pra que eles Tavam atreitando Subindo aqui Raio Com Esse carrocho aqui Também se quiser Caraca Que delay é esse? De novo, de novo Pra me tarquear Eu escuto Eu zoaria Eu também não Bora, bolacha Ô, bolacha Olha o carro aqui, bolacha Bora, bolacha Bora Bora aqui Mais eu Bora Vamos lá Mostrando Da casa Do jubileu Exercitando as pernas Vem, vem Entra aqui Vamos lá Mais eu Mostrando Da casa Do jubileu Não vai dar Pra cagar Na calça Não, hein Não, tio Não sei se é meu mal Que tá falhando Lá direito Aham Tomei tiro de play Agora Da onde? Não sei Nunca nem vi Não tô nem sabendo Acho que foi de play Agora, hein Sim, mas tu viu A direção Opa Opa, lá, lá atrás Lá, atrás De 300 Olha, gato Tem coisinha de shield aí Opa, costa Essa aí é bote Isso Robô legal Tua piranha Em cima da casa Em cima da casa Tomou, derrubei Tô indo Tu dei uma Eu dei outra Lá de seguida Aí Tomou duas É qual casinha mesmo Essa daqui? Esqueci agora Era essa aqui É qual casinha mesmo Que eu não tô lembrado Tô lembrado não Tô viajando aqui Matou? É lá de trás, caralho É lá de trás Ah, tá Finalizou o cara lá? Finalizou Eu não tô lembrado não Mas O outro tá vivo aqui? Atrás é bote O outro tá vivo aqui, cabeção? O outro tá por aí Por essa casa aí Só procura Meu Deus do céu É perigoso Até nas calças cagar Shieldzinho das humildades Dade, dade, dade Tiro pra aí O cara sumiu daqui, hein? Fecha de amparo Tá aí Tá por ali, ó Tem um bote dentro da terra aí Eu acho Nessa marcação mesmo aí Um pouco mais pra cima Parece que tá na casa aí Na árvore Em algum lugar aí Tá porra É bote Arrajada, diabos de VHS do bote Arrancou meu shield todinho Aí sim É shieldzeiro que sabe mesmo Cuidado que esse cara aí Esse cara tá na espreita, hein? Peraí que Achei aqui, ó Achou o cara Achei Vindo da casa Três Dois Um Tapou Coitado do cara Pra que agredir, rapaz Desse jeito Na violência Cuidado, vai matar Vai morrer Cuidado, corre Ih, só falta dois Nós x2, hein? Suspeito, otário Suspeito Estão por aqui, sabe? Essas pragas ruins Ó lá, falei Tô atirando aí É play, é play, é play Sim, é play É play mesmo Falei, rapaz Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Tô em choque Um ali, hein? Tirei o cheiro dele todinho Aí já Já senti uma pressão Opa, erê Um já foi Boa Dois já foi Coitado do cara, rapaz Que é isso, rapaz Deixa eu te dizer Dessa brincadeira de is aí De is Isso aí é feio demais É coisa de retardar Tirei o cheiro do cara